Lá Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Os objetos que uma despedida você não levou Um pato ousado caindo no campo da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Chocada no quarto com marca de amor Vestido de cera, o seu manequim também deixou A liga de antigo não tem mais valor Se não tem a canta que tanto sobe Eu também não passo de um tranco Mano sem minha querida Usado jogado no campo da vida Não sei o que faço sem minha querida Não sei o que faço Não sei o que faço Não sei o que faço Não sei o que faço